Fala galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui pra mais um videozão aqui nesse canal E bom rapaziada, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês, estamos aqui dentro do Corsa O que eu vou fazer hoje? Vou mostrar aqui pra vocês como tirar aí rapaziada a luzinha do teto Como que vocês tiram aqui a luzinha do teto aqui do Corsa Bom, vou ligar aqui a luz do carro, do teto, pronto, liguei Tá vendo aqui? Vou mostrar pra vocês como que vocês vão tirar isso aqui Bom, eu tinha mostrado nos vídeos anteriores aí né Que a gente teve que tirar rapaziada e trocar essa luzinha daqui né Então a gente teve que colocar a antiga, então essa aqui que vocês estão vendo é a luzinha do teto antiga tá Por que? Eu tinha comprado outro de LED né, colocamos Fiquei mais ou menos um ano e pouco aí com aquela luzinha de LED Porém rapaziada, acabou dando problema nessa luz de LED entendeu? Aí eu tive que tirar, ela tava piscando demais, então tava me incomodando Então de noite quando a gente ligava, ela ficava piscando muito, então ficava me incomodando aqui dentro do carro Entendeu? Então eu resolvi tirar Então vamos lá, vou mostrar pra vocês como que vocês vão tirar aí pra trocar Muitas vezes você comprou uma nova, quer colocar e não sabe como que você faz Vamos lá, é simples, não tem mistério Entendeu? Então o que você vai fazer? Aqui é um forro, isso aqui é o forro do teto do carro, tá vendo? Isso aqui é um forrozinho Então o que vocês vão fazer? Isso aqui é um encaixe Então vocês vão fazer isso aqui Eu vou chegar aqui, vamos puxar, tá vendo que já soltou aqui o lado Então você vai puxar, puxar e vai puxar esse lado de cá também Tá vendo? Já soltou Que é o encaixe que ele faz aqui Aí você puxa aqui assim Vou puxar aqui também que ele pressou aqui desse lado Aí pronto Já saiu a luzinha aqui Pode ver que a luzinha é uma parada bem simples É uma luzinha bem simples, entendeu? Então o que você vai fazer? Você vai chegar aqui e você vai puxar Pode ver que ela tem um negocinho bem desse lado de cá E tem um negocinho bem aqui Esse aqui é tipo uma presilha que faz uma força Para a luzinha ficar aqui intacta, entendeu? Então a luzinha fica aqui em cima intacta, tá vendo? Ela está bem quente, tá? Também tem que ver isso, rapaziada Recomendo vocês desligarem a lâmpada E esperar um pouco Depois que ela estiver mais fria, né? Não estiver quente Vocês vão lá e tiram Porque ela está bem quente, entendeu? Que ela fica acesa aqui Deixa eu desligar aqui, ó Só empurrar aqui Pronto Tá vendo? Ela está aqui, ó Ela está bem quente, ó Essa minha aqui parece até que já está ficando ruim, tá vendo? Está ficando meio preta ali, ó Parece que está queimando, entendeu? Então o que acontece? Vocês vão chegar aqui e vocês só vão tirar ela desse ponto aqui, ó Dessa presilha aqui e do lado de lá, entendeu? É um encaixezinho Acho que se você puxar aqui, ó Dá uma puxadinha aqui Ele vai cair Então se você puxar isso aqui para trás, ó Ele cai Porque ele é um negocinho que fica bem na beira aqui, ó Dando contato de um lado para o outro, tá? Vocês podem tirar também o fio, tá? Esse fio aqui também sai, ó Deixa eu puxar aqui, ó Esse aqui é um negocinho que ele vai sair, ó Deixa eu botar aqui direito Calma aí Vou botar aqui Vou botar aqui em cima aqui Para vocês terem Ver direito aí Puxou Tá vendo, ó Esse aqui, ó Vocês tem que ver Esse aqui é o fio preto E esse aqui é o outro fio, ó É os dois também Esse aqui os dois são pretos Mas é só você botar de um lado para o outro, ó Então esse aqui é desse lado de cá Que é o lado esquerdo E esse aqui é do lado direito Aí entrando assim, né? Então aqui, ó Você pode ver, ó Tá vendo? Aqui é um tipo uma presilhazinha Deixa eu ver Tá um pouquinho quente ainda, ó Aí você só vai puxar aqui, ó Puxar esse daqui para trás É que ele vai soltar Entendeu? Aí você tira Aí coloca o outro Se por acaso o outro Não tiver dando essa pressão Para ele poder ficar assim, ó No ar Em pézinho assim O que vocês vão fazer? Você simplesmente Dá uma esticada Então pode ver que esse aqui Está até mais pressionado assim Mais fechado do que esse Esse aqui está mais aberto Mas é porque eu Acabei abrindo mais esse daqui Entendeu? Quando eu fui colocar Então eu prendi aqui E abri mais esse Aí esse aqui é um ferrinho É só vocês pressionar Aí quando ficar assim, ó Está vendo? Firme, ó Sem cair, ó Eita, quase que eu derrubo aqui, ó Está vendo? Firmezinho Pronto Aí só vocês virem aqui, ó Botar na posição certa A posição de entrada é assim Aí você vem aqui e encaixa Esse ladozinho aqui, ó Encaixou aqui, ó E encaixou aqui do lado também Pronto Deixa eu ver se vai ligar Aí vocês fazem um teste, ó Aí Está vendo? Está funcionando Normalmente Entendeu? Aí, né, rapaziada? Então, prendeu aqui Prendeu aqui Aí só vocês virem aqui, ó Vamos apertar daqui Pronto Está funcionando Bota os fios para dentro, ó Bota os fios para dentro Aí vem aqui Coloca aqui e encaixa Aqui Coloca para cá Apertou Pronto E é isso, rapaziada Então, está no lugar Certinho E é isso Entendeu? É assim que vocês conseguem Trocar essa luzinha Aí do teto, né? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Esqueça de se inscrever Ativa o sininho Se eu te ajudei de alguma forma É nóis Deixa o like E até o próximo vídeo Aqui no canal Fui Fui